3, 2, 1... Opa, aqui é o Erico e nesse episódio eu vou falar sobre o dia mais feliz da minha vida como empreendedor. Essa é uma das perguntas que tá cortando minha cabeça aqui um monte, peraí, segura aí. Opa, aqui é o Erico e nesse episódio eu vou falar sobre o dia mais feliz da minha vida como empreendedor. É uma pergunta que me mandam muito, tem uma pessoa que me manda todo santo dia essa mesma pergunta por Snapchat. Eu acho que teve um dia que ela falhou e aí teve uma outra pessoa que me perguntou, eu falei, opa, vou falar pra vocês. Qual que foi o dia mais feliz da minha vida? Eu tive que pensar, mas eu consegui voltar a esse exato dia mais feliz da minha vida. E pra te dar uma noção do dia mais feliz da minha vida eu tenho que te contar porquê ou uma história sobre como foi. Talvez você me conheça, talvez você já saiba dessa história ou talvez não. Eu nasci em Brasília e fui estudar em São Carlos, olha só que louco. Estudei Engenharia de Computação, não gostava muito daquilo, porém terminei o curso e logo fui fazer um estágio na Alemanha. E desse estágio virou um emprego, acabei trabalhando na Alemanha, morei em Berlim, primeiro numa cidade que se chama Hiena, que fica na Alemanha Oriental. Aprendi muita coisa ali sobre comunismo, porque era uma nação ex-comunista, acredite ou não, vantagens e desvantagens, principalmente desvantagens do processo. E depois acabei indo para Londres, acredite ou não. Lá comecei a trabalhar em grandes bancos de investimento, comecei a ganhar muito dinheiro, o que era muito dinheiro pra mim na época, que massa. Porém, não era feliz, o último banco que eu tinha trabalhado nesse processo foi um banco chamado JP Morgan, não era muito feliz lá. Não via muita substância no que eu fazia, enfim, sustentava a minha família, tinha uma vida super, hiper, hiper confortável, mas não via substância, não era excitante pra mim, não era feliz, não era... Enfim, é muito louco isso, porque eu passei a minha vida inteira achando que eu precisava mais de dinheiro, mas quando eu tinha dinheiro suficiente, o que era dinheiro suficiente pra mim, eu não me sentia feliz. Não sei se alguém que tá me escutando ou vendo já sentiu essa coisa, se a gente sentiu, deixa aí no comentário algum número 10, só pra saber que eu não tô sozinho nesse processo. Acabei pedindo demissão, olha que louco. E quando eu pedi demissão, foi um processo meio jogar o chapéu do outro lado do muro pra dar um jeito de pegar, eu não tinha muita ideia do que eu ia fazer não, mas eu acreditava que se eu me botasse numa situação onde falhar não fosse uma opção, isso é, desse tirar meu sustento, meu salário e tal, meu salário mensal, eu ia dar um jeito. E nesse processo, talvez você tenha visto o vídeo de queimar a ponte, talvez esse vídeo aqui, ó, e eu explico mais detalhadamente. Mas foi um processo que foi muito difícil pra mim, perdi muito peso, inclusive se quiser fazer um regime, pede demissão do seu trabalho sem ter o que fazer. Graças a Deus tinha uma esposa que me apoiou nessa loucura, né, eu não sei se eu teria conseguido se ela não tivesse me apoiado. Mas eu fui procurando respostas, água mole, pedadura, tanto bate até que fura, fundei um negócio, esse negócio deu errado, primeiro mês faturou pouco, né, primeiro mês, primeiro seis meses faturou pouco, acho que quatro mil reais, incrível, né, quase, basicamente nada. E depois acabei entendendo como fazer marketing digital, né, encontrei descobrindo a fórmula de lançamento, que é um programa que hoje eu ensino, né, porque eu simplesmente usava, por dois anos usei, acabei ensinando isso. Mas eu lembro que o dia mais feliz da minha vida foi um dia chamado, dia chamado, né, não tem dia chamado, foi o dia 23 de março de 2010. Eu não esqueço até hoje desse dia, se um dia ficar muito importante, eu vou declarar um feriado nesse dia pra mim, que foi muito importante. Porque depois de um ano, acho que quase um ano, faturando nada, quase nada no meu negócio, eu apliquei a fórmula naquele negócio e aquele negócio faturou, na verdade, por volta de 150 mil reais nos primeiros sete dias. Meu, acredite ou não, 150 mil reais, pra muita gente isso é muito, pra muita gente isso é pouco, dependendo de qual está, eu tenho certeza disso, tá, dependendo de quem vê, pra muita gente isso é muito, pra muita gente isso é pouco. Mas pra mim, aquele dinheiro era menos que eu ganhava em dois meses de trabalho, no meu emprego antigo, então assim, eu já ganhava bem, então assim, não era um dinheiro incrivelmente grande. Mas foi o dia mais feliz da minha vida, porque foi a primeira vez que eu acreditei, que eu tive uma demonstração física, que aquilo que eu queria, que era empreender online na época, era possível, e quiçá lucrativo, e quiçá eu poder dar a mesma abundância financeira que eu dava pra minha família antes, com aquele empreendimento. que eu não precisava perder, né, precisava comprometer, e eu lembro até hoje no dia, na primeira hora de abertura do carrinho, a gente tinha feito 32 mil reais. Agora, quer saber o mais louco disso tudo? Desde então, eu fiz mais de, sei lá, acho que nesse momento, mas eu parei de contar no 80, mais de 80 lançamentos, com faturamentos ímpares, onde, às vezes, 100 vezes maior do que esse faturamento. Bati nos últimos sete lançamentos que eu fiz, cinco deles foram recordes brasileiros, recorde dos maiores lançamentos do Brasil, faturando múltiplas vezes isso. E quando eu paro pra pensar, nenhum desses lançamentos, principalmente esses lançamentos de sete dígitos, me deram tanta felicidade, tanta felicidade, quanto aquele meu primeiro lançamento, que faturou bem menos que aquilo, pra muita gente muito, pra muita gente pouco, né, mas bem menos que aquilo. E eu parei pra pensar, nossa, por quê? Por que que, às vezes, a gente faz tão menos, né, e sente-se muito mais feliz do que a gente faz muito mais? E eu acredito que, numa carreira de empreendedor, a gente tem pontos de melhora, de mudança, né, isso é mudança, isso é, você tem um estado A, agora você tem um estado A melhor. E esses pontos deixam a gente um pouquinho mais feliz, a gente tá crescendo e tal, mas existem também pontos de transformação. Pontos de transformação. Pontos de transformação é que o estado B da coisa não é melhor do que o estado A, é simplesmente completamente diferente. É uma metáfora muito boa disso, é pontos de onde a gente sai de uma lava pra uma borboleta. E naquele dia, naquele meu primeiro lançamento, eu saí de uma lava pra uma borboleta, minha vida nunca mais ia ser a mesma. Eu nunca mais ia conseguir desver o efeito daquilo na minha vida. Nunca mais. Nunca mais ia conseguir desver isso. Uma vez que você vê uma transformação, uma vez que você vê, você não consegue desver. Às vezes você não tem nem necessariamente uma grande transformação. Pra muita gente, o ponto de transformação é a primeira venda online. Pra muita gente, é o primeiro beijo. Pra muita gente, é a primeira vez que você sentiu amor de verdade por alguém. Pra muita gente, é a primeira vez que você saiu com a sua pessoa amada. Que ele transformou pra algumas outras pessoas foi quando ela disse sim pra você. Ou ele disse sim pra você. Outros pontos de transformação que me deu. Qual o segundo ponto que eu fiquei mais feliz na minha vida? Eu lembro desse, assim, muito forte. Um outro ponto foi o nascimento do meu filho. É um ponto de transformação. Transformação, assim, a minha vida nunca é assim. Você entende? Não é melhor. Não é pior. É 100% diferente. O mais interessante é que eu acredito, se você quiser atingir esses pontos de transformação, eu dou uma dica pra vocês. Eu tô constantemente procurando esses pontos de transformação e eu acredito que uma das maiores dicas que eu te dou, tanto no seu negócio, quanto na sua vida pessoal, quanto, sei lá, onde é que você queira transformar, pra você transformar, você tem que fazer alguma coisa diferente do que você tá fazendo. Eu acho que essa é uma frase de PNL, não estudo nada de PNL, mas acredito que tem umas frases muito massas disso, sabe? Se você continuar fazendo o que você sempre fez, você vai ter um resultado mais ou menos do jeito que você sempre teve. um pouquinho mais, um pouquinho menos. Se você continuar fazendo o que você sempre fez, você vai ter um resultado um pouquinho mais, um pouquinho menos, melhor do que você, daquele resultado que você sempre teve. Os grandes pontos de transformação, na minha opinião, vêm de momentos de irrazoabilidade. Irrazoabilidade. Quando você é irrazoável, não tem razão pra você fazer aquilo, você faz. Tipo isso, tá? Você tem que tomar cuidado com isso, porque vai transformação pro bem e pro mal. E você é responsável pela sua vida, só você vai colher os frutos dela, não vai ser eu que vou colher os frutos dela, você vai colher também as consequências também. Mas eu acredito que o mundo é transformado pelas pessoas que são irrazoáveis. E que tenha coragem, um pouco de visão e a coragem pra tomar essa decisão. E fazer uma coisa completamente diferente daquele modelo que você sempre faz. O mais interessante que, quando a gente vê, eu vejo momentos de transformação no meu negócio, no meu negócio total, se dá pra ver, assim, gráficos, né? Porque o negócio tem muita... KPIs, né? Muitos KPIs são Key Performance Indicators. Key Performance Indicators. Indicadores de performance. Os indicadores de performance mais importantes. E, às vezes, assim, quando você vê um momento de melhora, você vai vendo os KPIs aumentando, aumentando, aumentando. Quando você vê momentos de transformação, você vê um pulo, assim, assim. Pum! Aí ele volta, assim. Então, assim, é incrível, é incrível ver. Então, assim, eu tô sempre buscando momentos de transformação no meu negócio. Eu sei que uma das regras, um dos mantras que eu carrego pra ter a capacidade de buscar outros momentos de transformação é acreditar que escreve aí, o que te levou até aqui não vai ser o que vai te levar pro próximo nível. São as crenças que eu carrego. E é isso que me faz ficar possível cada vez mais buscar pontos de transformação. Mas, ó, pergunta respondida. Logo não adianta mais pra vocês ficarem me mandando a pergunta, Érico, qual foi o dia mais feliz da sua vida como empreendedor? E, cara, o dia mais feliz da minha vida como empreendedor realmente foi quando eu fiz o meu primeiro lançamento e esse lançamento deu certo. E eu acreditei. Naquele momento, naquele momento do nada o Érico virou borboleta, meu futuro mudou porque eu sabia que eu podia repetir aquilo. E, acredite ou não, esse foi, se eu analisar, né, dentro de mim, eu... incontável vezes mais felicidade, que quer que seja, né, desse dia do que qualquer um dos meus lançamentos maiores que aconteceu. Esse é o episódio de hoje. Pra você que não sabe, eu tô postando uma sacada por dia, por 365 dias. Uma maneira de você seguir ela é assinando o meu canal do YouTube ou você assinando o podcast se você preferir escutar. se essa sacada tiver feito de alguma forma, alguma diferença na sua vida, isso é, se você gostou realmente, autenticamente, ou como diria o Jerônimo, verdadeiramente, verdadeiramente, deixa um comentário dizendo, nem que seja um 10, só pra eu saber que você curtiu mesmo, clica curtir, né, e se você estiver me ouvindo no podcast, a melhor maneira de você contribuir pra essas sacadas acontecerem, mas, é você deixando um review, isso de alguma forma ajuda muito o podcast, é isso que faz com que eu continue gravando sacadas, parando o meu dia, no momento eu tô aqui no Quênia, ainda tô aqui no Quênia, talvez você vê algumas outras sacadas do Quênia ou não, eu tô numa viagem, hoje mesmo à noite, a gente pega um avião pra Londres, fico lá por mais dois, três, quatro dias, vou ver meu sobrinho que nasceu, o Eduardo, ele chama Eduardo, meu sobrinho nasceu, a gente vai lá visitar ele, que legal, depois eu volto para o Brasil, numa mudança pro Brasil, olha que louco, começar a gravar uma sacada de lugares diferentes, eu volto pro Brasil, e por lá fico, o Erico tava mudando pro Brasil, pois é, então um grande, grande abraço e eu te vejo no próximo episódio. O que é alta performance? Alta performance? Alta performance? É... Eu tenho o privilégio de conviver com mais de 100 empreendedores que no meu nicho eles estão na alta performance, eles estão no topo do jogo. O que é que eles fazem que alguns outros empreendedores não fazem?